Olá, não, tu é o Edson Nogueira, o Edson Nogueira vai cantar a música ao vivo agora, e a partir daí tem um versículo de Petróleo Índia aqui, mas o Petróleo ao vivo, um abraço, dê, canta, curta e compartilha o nosso canal, Sim Nogueira vai cantar ao vivo, é, tá legal assim o Edson Nogueira aqui, galera, obrigado, é, vamos cantar aqui, é, tô sem teclado, sem nada, mas vamos cantar a música, André Andrade, pode ser? Bora! Eu nasci no mês de agosto, a mês da flor do impê, o campo fica florido, e da goto dá xixi, no campo eu peço as flores, e o mal que eu peço as flores, eu vivo e vendo a vida, e dá gosto a gente ver, toda vez eu vejo as flores, o lindu do pé de impê, quer dar um sininho que não vai cantar ao vivo, para o Brasil? Bora! Agora, vamos lá, eu vou contar, vou falar uma coisa aqui para vocês, que eu gostei bastante aqui, desculpa o louco Tom, que está jogando sininho, olha o chão para ele aqui, é, eu vou falar, vou cantar uma coisa aqui do, Leandro, 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 não tem ninguém, estou chorando, com a falta do meu bem, Hoje o coroa, a 40 anos, ele consegue, a tempo que foi embora, a dona desta morada, até o vento mamura, vem seu nome de madrugada, e hoje completa o ano, e meu coração reclama, Então a falta do meu bem, Porque minha alma chama, Hoje completa o ano, E meu coração reclama, A presença do meu bem, Porque minha alma chama, Guarda escuro, Cama fúria, não tem ninguém, Estou chorando, Estou chorando, Com a falta do meu bem, Hoje completa o ano, Que meu coração reclama, A presença do meu bem, Porque minha alma chama, A tempo que foi embora, A dona desta morada, Até o tempo mora, E meu coração, Que nesse魚 coração, Adeus, Valeu, 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 galera, E meu coração, Cora these, Agora, nesse jogo, O jogo, A bolsa da casa, Até três décadas, Espera a conversa, E precisa que a voz, E o mesmo amizão, Decoolanfinha, Agora, O jogo, Legal, O jogo que começa, O jogo é a máquina, Vou matar, Vai estar com o cê下一 Awards, Você vai conceder eu tento, vai分aká-lo em volta, que procuram o al 열ar vencer. No período do jogo, o Finnish Pochian não joga nada de gaé. Once do século, na cena vainá na perfeita. E o jogo está perigoso, o jogo tem perigoso. É o AkRYOOPA, vai rompesar também, é isso que bateu no São Paulo. E a boa toda essa situação do jogo, aquele jogo está mais devagar. O jogo está, porém, não, está digamos, хотя mesmo foi para o 1º jogo. Vamos pra dentro do jogo, porque acontece sim É o que acontece com você Eu tô falando que eu tô por dentro do jogo Olha só Olha o que tá acontecendo Que é o jogo Que é o jogo Compete o jogo, tá bom? Uma por uma Vamos ver que é o melhor agora Vamos ver que é o melhor Agora, acontece sim agora Vai pra cá, vai pra lá Gira, girando Girando, girando É o giro O jogo legal Vamos lá Não pode passar Passou dançou aqui desse jeito Aqui passou dançou Foi que a gente falou pra você e agora continua passando dançando Olha só Olha o que aconteceu A nossa Foi difícil Errado mesmo Não pode errar Não pode errar Não pode errar Caprichado Vai Isso é o meu jogo Jogo bacana Jogo bom demais Só você ganhando o jogo Ganhando o jogo de 1 a 0